Agentes da Delegacia de Estelionato de Maringá apreenderam na tarde da última terça-feira seis mil recibos falsificados em nome da creche Menino Jesus. O material foi encontrado com a Laís Fernanda Campos Medeiros de 22 anos que foi detida e indiciada por tentativa de estelionato. Segundo o delegado Paulo César da Silva, a fraude foi descoberta por meio de denúncia. A Laís foi presa quando saía de uma fábrica com os falsos recibos. Supostamente estaria praticando esses golpes, uma vez que com ela foram apreendidos 600 recibos de pessoas, recibos de pagamentos de pessoas que fariam doação a uma creche. Ou seja, ela estaria arrecadando dinheiro em nome de uma creche, mas para benefício próprio. Doutor, a creche não tinha conhecimento desses talões? Não, a creche não tinha conhecimento, inclusive nos talões de recibos tinha o telefone da creche. E as pessoas entravam em contato com a creche e a creche realmente informava, não, nós fazemos esse trabalho de pedir doações. E aí ainda reforçava, quem queria doar, ciente de que a creche fazia realmente esse trabalho, acabava fazendo a doação pensando que o dinheiro seria destinado à creche. Nós estamos averiguando a situação, se há alguma documentação falsa com ela, se há uma situação de flagrança ou não, se houver ela será presa em flagrante, se não ela será liberada e vai responder pelo processo e deverá indicar realmente quem são as pessoas que estão com ela. Uma vez que para dar esse golpe são necessárias outras pessoas, a pessoa que vende, que solicita a doação, o que vai na casa receber. Então isso segue-se as investigações nesse sentido, para se descobrir se estamos diante de uma quadrilha, se outros golpes já foram dados. Aí com essa divulgação pela mídia, quem sabe as pessoas apareçam. Legenda Adriana Zanotto